Amém, pois a peleja dura é Nas promessas temos nós De jamais voltarmos nós As préstas no mal não temes Mas combatei-la teme-se Ó os campeões do céu A vitória vem de Deus É que vamos terminar a batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus a vida Todos os que são fiéis Algum caminão Hão de receber, ó ex-como caralhão Cansado sem contar Sem coisas para a peleja O Senhor quer te ajudar A vitória alcançar O mal crescendo avançar E pra sempre descansar E pra sempre descansar Com Jesus a vida Com Jesus a mentir E pra sempre descansar O mal crescendo é O mal crescendo? Com Jesus a vida Obrigado.